Fala aí pessoal, beleza? Vem ter mais vídeo, guys. Tô hoje mais um dia no CSGonet. Tô com o Xaropim e com o Mike aí. Dá um oi, pessoal. Salve. E pessoal, tamo com 2 mil bolas hoje aqui, mano. Vamos abrir aqui muitas caixinhas. Xaropim, eu quero começar. Cara, eu vou desafiar vocês hoje. Vinga. Hum, que sorte de vocês, tá? É, né? Cara, eu quero fazer loucura. Vamos fazer loucura hoje? Bora. Deixa eu fazer esses 2 mil pra 5 e bota pra rodar lá. Se der ruim, já fiz o vídeo agora. Vamos abrir 20 dessa e se der ruim, a gente tem que recuperar. Vamos embora. Vamos embora, bora. Acho que vai dar bom, é 3 mil dólares aí. Essa caixa aqui. Só vai vir 3 butterflies só. Essa caixa aqui. Só vai, humilde? Humilde. Se viu uma faca, eu tô feliz. Não acho que nem faca vai vir. Essa caixa. Azei, uma. 400, perdemos metade. Perdemos metade. Se não, é pra abrir 10, é 20, é? É, eu falo 20, é. É, eu falo logo de vez. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa. Nossa, eu não posso fazer isso. Olha a faca ali, ó. Nossa, calma aí. Já que é pra falar ali, eu falo de vez, pô. Então, ó. Duas. Duas facas. Ai, meu Deus. Mano, essa caixa, pessoal. É muito ruim, velho. Pera aí, cara. Já pensou? Se vir em duas aqui, mano, já pensou? Agora. A gente tem um A pra vir, né? Vai vir em 10, né, Tad? É garantido. Se você inventar um sniper aí pra inventar, ó, aqui é garantido, né? É, sniper aí, ó. Veio. Olha aí, ó. Você vem com duas. Com uma. Cara, 25 bonus points vira 500 dólares, tá? Vira. Vira, confira, calma. Ó, se liga. Olha, Tati. 25, você abre um bonus quiz. Aí, viu, uma skin de 32 dólares. Já viu, uma cara. É, passa, passa. Não, não, não. Passa. Não, achei que ia, hein. Uns três bonus points ainda. Temos um sonho. Aí. Maionese. Opa. Meu Deus. Opa, 10 dólares, cara. Ó, aí. Ó, 12 dólares, filho. 20 dólares. Fala do QNES aí. Não fiquem aí. O QNES, peraí. Mara, 20 dólares. Cara, 20 dólares vira 500 demais, cara. Sabe, Rampi? Diga. 20 pra 500. É só da calma. Vai, eu confio, eu confio, cara. É o... A terceira. A quarta, isso aí. Vou pular a estratégia da terceira. Ai, não veio. Tá, pessoal. Cara, a gente começou com 2 mil. Lembrando, código aqui, se você utilizar o código POMBA aqui, você tem 40% de depósito. Se a gente tiver depositado aqui 1.400, seria ali o 2 mil, praticamente. Então, tudo acima de 1.400 seria profit. Porém, a gente tá com 1.200, não estamos no profit. Se a gente não trabalhar com o aprimoramento hoje. Só escolher o que você quer aí. Eu quero começar humilde. Pega uma de 50 aí. Tem uma de 51 mil? 30 aí, ó. 30, M4. Tá, pra quanto? Bota pra 100, humilde, humilde. Sendo humilde dessa vez. Dessa vez, qual? Bota a terceira aí. Pobreia. Ah, agora teve não. Essa vez ele não tá sendo humilde, Mike. É como um dia. Você é na segunda, nem a terceira, nem a quarta. Pega aí, M4, mesmo valor. Pra 4? 200? Aham. Pega a segunda luva aí, essa coro de cobra. Coro de cobra. E veio, e veio, e veio. Não veio nada. Nossa. Nossa. Pra caramba. Vai, nem acaba agora. M4, mesmo valor. Tem um anão ali atrás, segurou. Né? Vai, Chorapim, sua calma. Tem que salvar, Chorapim. Eu sei qual é o segredo, eu sei. Vou salvar. Bota a primeira aí, a primeira. A faquinha. Pode botar pra mil. Pode botar pra mil aí. É a primeira, é a primeira. Desculpa o segredo já. Ai, meu Deus. Mas sempre que eu tava certo era na terceira, Chorapim, que você dava calma. Chorapim, que você dava calma na terceira, agora ele tá dando na primeira e tá falando que o... Homem de combustível, vamos. Tá falando que a tática dele mudou, tá ligado? Nossa, passou longe. Pessoal, hoje a gente acordou com o pé esquerdo, tá, pessoal? Acho que eu levantei com o pé esquerdo da cama hoje, tá? Era melhor nós ter ficado deitado. É, não é mais se a gente for hoje, mas a gente recupera, não tem problema. Ah, ele tem esperança. Não, ainda tem, tem muita. Vai, Chorapim. Ô, já sei o segredo, é a terceira da segunda linha. Quanto? Pode botar aí pra mil. Mil não, não, calma, calma aí. Seis cento, seis cento. A terceira da segunda, não, as direitas aí, isso aí. Agora vai. Eita, pê. Vai pra onde, Chorapim? Nossa senhora. Ai, gostei. Que louco, garoto. Qual que é o M4 de novo? Pra 230? Chorapim, que pô, gente, cara. Qual? Aquela faca, aquela faca BF da quinta? A quinta? Cara, como não ganhar um upgrade, cara. Que isso, cara. Tá musicado hoje. Gastou a sorte no Mireme, cara. Nós também, você gastou todinha a sorte no Mireme. Vamos ver aqui, velho. É agora, é agora. Nossa, errou o P. Errou o Rui. Vai, Chorapim, última calma. Vai pra mil, agora tem que ser pra mil. Não acabou, subindo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pode botar na seis. É, o dobro de três, o múltiplo de quatro e o quintuplo de cinco. Cinco? Não, não sei o que ficou. Que escolha que você foi, moleque? Qual, mas? Terceira. Que escolha que você foi? É a terceira, mano. É sempre a terceira, cara. Pessoal, é na terceira. É sempre a terceira, cara. Mano, uma Vice. Deu uma recuperada boa. Estamos com mil e duzentos. Vamos pro contrato. Voltamos pra mil e duzentos? Oxe, tá bom, pô. Voltamos. Não dá pra dividir essa luta em várias. Vai, você me botar aí. A duzentos. Não, não. A duzentos? É. Bota aí a terceira. Vamos ver se vai ser a terceira, mesmo. O segredo é a terceira, cara. Ficou novo. Ficou perto. Acabou o segredo. Não vai ter que ser a verdadeira boa coisa. O segredo é você ser cagado. Projeitou isso e você não se cagou. A gente limpou a bunda. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ah, eu não. Ah, eu não. Qual, Mike? Pode ser esse daí. Pra quando? Qual o valor dessa ar? Trinta sete. Pode ser pra trezentos. Qual? A quarta ali, ó. Essa veio, hein? Senti que veio. Senti que veio. Que veio. Que veio. Que veio. Ah. Hoje tá difícil. Hoje o site tá ruim. Qual? Faltou. 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 Vai pra quente. Humilde, humilde. É a última. É a última? Não. Não, não. A última ali de cima. A da primeira lista. Nossa senhora. Opa. Opa, não veio. Ah, nossa. Caraca. Pera aí, pera aí. Agora vem, ó. Você diga. Não vi. Nossa, querido. Nossa. O pano nem quer que venha, só que tá. Fia. Vai, Charop. Vai, pai. Essa de baixo aí, ó. Amarela. Ah, essa de baixo aí. Aí. Isso é amarelo. Isso é um verde, tá? Um verde, amarelo. Ai, mano. Mano, tá beitando muito, cara. Qual, Mike? Ah, 250. Qual? Pode ser aquela luva laranja com preto. Essa luva é bonita, tá dentro do jogo, tá? Mas ela cheira mofo. Sei lá por quê. Eu achei cheirar mofo, pô. Quando você olha, precisa levar de mofo. Caralho. Nem passou pela minha cabeça isso. Vou botar o contrato aqui. Deu bom. Pera aí. Não é dia do contrato, não é dia de nada. Pessoal, eu vou parar com essa luva. A gente tá no prejuízo? Tá no prejuízo. Porém, a gente arriscou muito, cara. A gente poderia ter parado ali com o muco de pouco. Essa luva vale uns mil e pouco dólar. Então, seria profite na lógica. Mas, é aquilo. É conteúdo, né, mano? Então, arriscamos aí. Não deu muito bom hoje. Quem sabe na próxima. Provavelmente aí a gente já recupera. E vamos tentar fazer aí umas loucurazinhas. Beleza? Cara, é isso, então. Cara, como vai pra finalizar, Xaropim? Vai, não é loucura. Pessoal, a gente vai acabar hoje sem tudo ou sem nada. Que que é? Cura loucura loucura. É, com tudo ou sem nada. Que isso, cara? Sem tudo ou sem nada. É quanto essa luva? Nossa, cento. Pra dois mil, vai. Qual? Dois mil tá sendo humilde, hein? Bota a Poseidon. Não, não. Bora evoluir ela. Bora evoluir ela. Bota a segunda ali. Bora evoluir. 32%. Dá um upgrade. Queita perra! Cara, se não vir, vai acabar por aqui, pessoal. Não, já dá tchau, já dá tchau. Já dá tchau. Não, pessoal, a gente não tá com sorte. Não era pra fazer isso. Um dia que você não tá com sorte, você não arrisca, cara. Falou, pessoal. É isso, foi. Tamo junto. E não veio. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.